Música Meu nome é Rodrigo da Silva Pedreira, faço curso na Escola Técnica Sanda Silva. A nossa turma se chama ED0516, noite. Estamos apresentando um projeto de barbearia inovador, cujo objetivo é tirar o clima que fica entre uma barbearia esperando na fila para poder ser atendido. O nome do nosso projeto é Barbearia Birbar Brutos. Estamos apresentando aqui um projeto de barbearia inovador. O custo dessa barbearia foi R$ 1.277.354, aproximadamente. Usamos a escala 1 para 25, foi muito importante o uso do desenho técnico nessa barbearia, porque na hora da execução das fundações e estruturas que a gente teve aqui. As nossas paredes são feitas de drywall, aqui se encontra a barbearia, aqui é a área de lazer e aqui é onde vai ter uma música ao vivo nos finais de semana à noite. E ali é o bar, e aqui se encontra os banheiros feminino, PNE e masculino. E aqui tem a área de lazer, que tem totó, sinuca, mesas para as pessoas conversarem. E ali, nessa portinha vermelha, é a saída de emergência que sai no corredor à direita. Esse é o nosso projeto da Escola Técnica Sanda Silva. Pense, crie e transforme.